Música Comunidade Atauro, a soro dificuldade e atua acesso à estrada, vemos no eletricidade. Preocupação comunidade quando vemos no eletricidade nem lá hoje foi na acontece, mas bem em frente durante o dinambaracona. Liga para a conectividade e infraestrutura dela, então se há problema nessa capital, se há fogo, se há asfalto. Segundo, se há aldeia, há uma prioridade de batida. O Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro está começando a fazer o projeto batida. O Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro está começando a fazer o projeto batida. O Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro está começando a fazer o projeto batida. O Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro está começando a fazer o projeto batida. O Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro está começando a fazer o projeto batida. O Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro está começando a fazer o projeto batida.